Passamos ao registro dos votos dos vereadores com participação remota. Passamos ao registro dos vereadores. Original, vindo do Executivo, com mensagem retificativa. Senhor Presidente, eu quero alterar meu voto, por favor. Posso votar de novo? Camiles, como vota? Vota sim. Zé D'Ambrós? Encerado o registro dos votos, encerada a votação. Inscreva-se. Obrigado.